A decisão na hora da eleição é sua. A responsabilidade pela busca da informação é nossa. O debate dos candidatos à presidência do Brasil, Aécio Neves, Dilma Rousseff. Frente a frente em um grande debate que poderá definir a decisão do eleitor na escolha do próximo presidente do Brasil. Não perca!